O que podia botar lá na ponta da linha é 30% mais barato que se planta no coração do Brasil, que é o Mato Grosso, é especial, né? Um grande estado do mundo lá. Mas não vai pra frente. Pressão de quem? ONGs. A ONG não vai lá, que eu sou da ONG, você tá com... Não é assim. É cheio com grana. Suporta aqui, suporta lá, liminar pra lá, não sei o quê. Prega a matéria da imprensa. Quem paga quantos? Todos nós. Como a sua dúvida, eu te dou o cargo, quando eu assino aqui, que esse cargo é tua responsabilidade. Não, eu não quero. E é porque? Aquele cargo mexe com 300 milhões por ano. E bota o cara mediando lá pra assinar o que deve. Que não dá, quando dá o problema, é o fogo do presidente e do ministro. Tá sendo muito importante a presença do presidente Bolsonaro aqui na cidade de Santos pra apoiar essa candidatura da Rosana Vale, que é uma maneira de consolidar a forma de retidão que a Rosana quer fazer nessa campanha. Então, a vinculação do presidente hoje aqui é pra validar essa seriedade que a gente quer dar nessa condução do governo. Por isso, a gente pede o apoio dos Santistas pra no dia 27 nos ajudar a chegar ao governo da cidade de Santos no ano de 25. Importante presença do nosso pra sem-presidente Bolsonaro aqui na cidade de Santos. Ele que ajudou tanto a Baixada Santista, especificamente na cidade de Santos, com o conjunto do Tancredo Neves, pro intermédio da própria deputada Rosana. E mostra a força do PL, a maior bancada federal, a maior bancada estadual, que vai dar todo esse suporte pra futura prefeita Rosana, obviamente com recursos, emendas e projetos pra cidade de Santos. Obrigado.